Fala pessoal do Voxel, está no ar mais um Fast Travel, seu programa favorito de notícias de games, eu sou o Juan e hoje é segunda-feira, dia 18 de julho de 2022, espero que vocês estejam preparados para as principais notícias do dia e também para soltar o like aqui e ajudar ainda mais o Voxel a crescer, então se inscreva no canal se não for inscrito, solta o like e bora para as principais notícias do dia. E se você ainda não viu a nossa análise de Stray, corre lá, vai que está da hora, bora. Fãs de The Witcher Univus, pois nesta quarta-feira às 11 horas, horário de Brasília, a CD Projekt Red vai fazer uma transmissão especial sobre The Witcher 3 Wild Hunt, pois é, e como não somos bobos nem nada, esperamos novidades da versão atualizada para a nova geração do jogo, não? O anúncio foi feito através do Twitter do estúdio polonês, quem vai fazer a apresentação vai ser Filipe Weber, diretor de campanha de The Witcher 3, e ele deve trazer muitas informações interessantes sobre o desenvolvimento do game e também novidades para a atual geração de consoles, Playstation 5 e Series X, afinal, a CD já prometeu que The Witcher 3 Wild Hunt será lançado no último trimestre de 2022 para esses dois consoles. E vocês, estão empolgados para The Witcher 3 na nova geração? Pois é, estamos aguardando ansiosamente aqui, então comentem aí o que vocês acham e bora para a próxima notícia. E agora, vamos para aquele momento do mês onde falamos sobre as novidades e saídas do Game Pass, né? A gente sabe que todo mês temos aquelas substituições. Então, os jogos da metade do mês de julho para frente são... As Dusk Falls para Cloud, Console e PC, a partir de amanhã, 19 de julho. Watch Dogs 2 para Cloud, Console e também para PC, também amanhã, 19 de julho. Sins of a Solar Empire Rebellion para PC, chegando no dia 21 de julho. Moto GP 22 para Cloud, Console e PC no dia 21 de julho também. Torment Tides of Numenara para Cloud e Console, esse não veio para o PC, dia 21 de julho. E Inside Cloud, Console e PC no dia 29 de julho. Agora, vamos falar dos jogos que vão sair do Game Pass, né? Mas estarão com desconto de 20% para quem quiser adquirir o jogo. Vamos lá. São eles, Dodgeball Academia, Katamari Demacy Reroll, Luminis Remastered, Omnum e Raj, An Ancient Epic. Esses são os jogos que vão estar entrando e saindo do Game Pass este mês de julho. E vocês, preparados para jogar algum? Contem aí nos comentários qual vocês mais querem jogar. Bora para a próxima notícia. É isso aí, gente. Depois de toda uma novela, finalmente a aquisição da Activision pela Microsoft pode ser finalmente aprovada pelo FTC em agosto. É isso aí. Como vocês se lembram, foi anunciada em janeiro deste ano a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. E agora vai passar por uma importante etapa. A Microsoft já forneceu todos os dados e documentos que a Federal Trade Commission, ou FTC, requisitou para que a compra seja finalmente aprovada. A partir de agora, o FTC tem 30 dias para expressar qualquer oposição ao acordo entre as empresas. A partir do momento que eles não verem nenhum tipo de irregularidade, ou não tiverem nenhuma oposição, a compra estará aprovada e fica mais um passinho a ser finalizada, tá? Gente, até o momento não se sabe exatamente qual vai ser a posição da FTC sobre a compra da Activision Blizzard pela Microsoft. Porém, o que se sabe é que no contexto no qual o governo dos Estados Unidos está atualmente, o órgão está tomando atitudes mais duras para aprovar compras de grandes nomes da indústria de tecnologia. Porém, se tudo estiver nos conformes aí, daqui a 30 dias teremos essa resposta do órgão regulador lá dos Estados Unidos. Bom, gente, esse foi o nosso Fast Travel de hoje, dia 18 de julho de 2022. Espero que vocês tenham curtido, deixe o like para ajudar a gente no nosso trabalho, é muito importante de verdade para a gente. Divulguem o Fast Travel também, em breve teremos novidades no Fast Travel também para vocês, hein? Muito obrigado a você que assistiu aqui no YouTube e a você também que está ouvindo a gente pelo Sidecast, o nosso podcast lá do Vox, o que está disponível em todos os links aqui na descrição. Eu vou ficando por aqui e até amanhã, hein? Tchau, tchau!